Meus amigos, o meu voto para presidente do Brasil será para o Jair Bolsonaro e para os demais cargos eletivos será nulo. Devo avisar a todos que ainda me considero um homem de esquerda, não dessa esquerda brasileira tacanha e ultrapassada, e muito menos da esquerda internacional idiotizada. Sou ateu e sempre continuarei a ser ateu, pois essa é a maior e definitiva convicção que tenho. Sei que tenho muitos inimigos na esquerda e na direita, mas também tenho muitos amigos. No campo da direita, respeito mais os conservadores do que os liberais, pois as convicções dos conservadores são mais autênticas. Quer um Brasil que tenha uma mudança radical, e nesse momento histórico ela só será possível com a eleição do Bolsonaro para presidente. É simples e objetivo. Bolsonaro não será nenhum ditador, será apenas mais um presidente do Brasil, mas com grandes possibilidades de combater os privilégios da elite e fazer do Brasil um país respeitável. É isso aí. Essa é a minha sincera opinião. Gostando você ou não dela, meu voto é para Jair Bolsonaro. Obrigado. Obrigado.